Olá, pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a executar esse lindo tapete aqui em crochê, pessoal, de comprimento. Ele ficou com 76 cm e de largura 50 cm. Mas, se você quiser fazer maior, é só você seguir essa base aqui maior e continuar fazendo motivos aqui e repetir da forma que você vai observando o meu trabalho. Nesta videoaula aqui, pessoal, eu achei que ficou maravilhoso esse tapete, pessoal. Se você tiver 200 gramas de cada fio, você consegue fazer esse lindo tapete. Materiais utilizados, barroco natural fio 6, esse aqui é um do grande, o novelo, pessoal, porque o barroco natural, ele vende do grande. Ele tem 700 gramas. Olha aqui, e o tex 885. Então, se você for substituir o barroco natural, você saiba que o tex tem que ser 885, que você consegue fazer da mesma forma que eu fiz, como se você fosse procurar barroco maxcolor. Barroco maxcolor círculo fio 6, ó, 885. Você precisa de ter o mesmo tex pra ficar do tamanho do meu. A cor 2194, que é esse azul aqui. A cor do barroco natural é a 0020. Se você tiver aí 200 gramas do barroco natural e 200 gramas desse barroco maxcolor, que círculo, pra você fazer esse tapete, dá pra você fazer, tá? Porque o peso desse tapete, ele ficou com 337 gramas. Do barroco natural, eu gastei 189 gramas. Então, se você tiver 200 gramas, dá. Desse daqui, eu gastei mais ou menos 150 gramas. 148 e 150. A agulha que eu vou utilizar é 3,5 e uma tesoura. Se você aqui também tiver uma agulha mais fina, eu usei uma mais fina aqui, a número 2, você pode usar 3, pra você fazer os seus arremates, pra ficar melhor aí, ou uma agulha de tapeçaria e arremata com agulha de tapeçaria. Fica maravilhoso esse tapete, você pode fazer as cores que vocês desejarem. Espero que vocês gostem, pessoal. Então, faça aí de acordo as cores que vocês desejam. Então, vamos dar início à nossa videoaula. E aí, pessoal, você vai fazer 22 correntinhas. Feito as 22 correntes, olha. Você vai dar a laçada, vai contar no sexto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai fazer um ponto alto no sexto ponto de base. No próximo, outro ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base. E no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E nós vamos trabalhar três pontos altos, uma corrente de separação. Pula um de base. No próximo, um ponto alto. E vamos trabalhar os grupinhos de três pontos altos, separado por uma corrente. E pula um ponto de base. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, e no último, faço um ponto alto. Então, nós ficamos aqui, ó, com quatro pontos de grupinhos de três pontos altos. E aqui, o espacinho nesse início, e aqui no final. Agora, pra virar o trabalho, vamos subir um ponto alto. Aqui, ó, nesse espacinho aqui, vamos fazer mais dois pontos altos, porque vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, e aqui no espaço, três pontos altos. Então, vamos continuar trabalhando. Uma corrente de separação, e três pontos altos. Uma corrente, e aqui no espaço, três pontos altos. Uma, duas, três correntes, aqui, e mais uma pra virar, tá? Então, faço quatro correntinhas. E no espaço aqui, ó, eu vou iniciar novamente três pontos altos. Uma corrente, e no espaço, três pontos altos. A base, é a mesma base do meu trabalho aí, do tapete oval, que eu faço. Que é mais pra pessoas aí, de idade, pessoal, não ter perigo aí, de ter flores ou pérolas, não ter perigo aí, de escorregar. Então, faço uma corrente, e no espaço, é só preencher com os três pontos altos, assim como nós já estávamos fazendo. Uma corrente, e aqui, ó, na terceira corrente do ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Certo? Então, faço aqui, ó, novamente, uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, trabalho mais dois pontos altos. Uma corrente, e aqui no espacinho, faço três pontos altos. Uma corrente, e no espaço, três pontos altos. Uma corrente, e no espaço aqui, faço três pontos altos. Uma corrente, e no espaço, três pontos altos. E você vai repetindo essas carreiras aqui. Eu vou seguir por vinte e três carreiras, fazendo desta mesma forma, olha. Pra subir sempre quatro correntes, quando eu já tenho os três aqui. Vira o trabalho, e no espaço, você vai trabalhar três pontos altos. Então, você percebe que em uma carreira, você trabalha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. E na próxima, quatro. Certo? Por que que vai ficar quatro? Porque que no início, a gente já faz com esse espacinho, assim como nós vamos fazer no final. É como nós fizemos aqui, ó. Toda vez que você terminar essa carreira, ela precisa terminar em números ímpares, tá? Por quê? Porque nós precisamos que fique esse espacinho, ó. Se eu fazer um, dois, ele vai terminar em par, né? A segunda carreira. Aqui, a quarta par, e vai terminar com os três pontos altos. Nós não podemos fazer com que ele termine com os três pontos altos, mas sim com o espaço. Então, eu vou fazer vinte e três carreiras, e eu já volto com vocês. Aqui, então, pessoal, eu já fiz aqui, ó, vinte e três carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três carreiras, certo? Agora, aqui, é só você arrematar essa ponta. E aqui, ó, eu já cortei o meu fio. E vou puxar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. E vou arrematar o meu fio aqui, certo? Pra mim arrematar, eu vou pegar uma agulha mais fina aqui, ó. Eu vou dividir o fio aqui, um fio seis. Vou dividir três tramas pra cada lado. Se você quiser pegar a agulha de tapeçaria, fica à vontade, tá? Então, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Vou passar por dentro do ponto. Essa sobrinha de fio. Vou passar aqui, novamente, ó. E eu vou fazendo desta forma aqui, ó. Passo pra frente, passo para trás, tá? Entre os pontos mesmo. Por isso que eu já dividi, pra não ficar muito grosseiro de um lado ou do outro, tá? Ou se você quiser fazer um nozinho na ponta, você faça. Eu vou fazer dessa forma, pra não ficar grosseiro ali na ponta. Aqui, como já dá pra me fazer... Aqui, ó. Cortar o fio. Eu já vou cortar a sobra de fio aqui. Da mesma forma, você vai fazer desse lado aqui, ó. Vou caminhar aqui, ó, entre o ponto. Desta forma. Por dentro do ponto, olha. Pega a agulha e passa dentro do ponto, ó. Desta forma aqui, eu já corto. Então, pego aqui minha tesoura e já corto. E aqui, da mesma forma. É só caminhar entre o ponto aqui. Passa pra frente, passa para trás, pra frente, pra trás. Desta forma aqui, ó. Até você abaixar ele aqui. Eu vou fazer o meu. Finalizado, vou pegar o fio cru agora. Vou trabalhar com o fio cru. E vamos iniciar no ponto aqui. Nesse cantinho aqui, da parte reta mais curta. Aqui, nós vamos fazer três pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Aqui, vai ficar um leque na próxima carreira, tá? A hora que nós sinalizar, perdão. A hora que nós sinalizar esta carreira. Uma corrente. No espaço, faço três pontos altos. Uma corrente. E três pontos altos no espacinho. Uma corrente de separação. E no espacinho, três pontos altos. Uma corrente. E aqui no último, vamos trabalhar, então, como eu falei pra vocês, um ponto leque. Duas correntes e três pontos altos. Então, continuo aqui. Fazendo os três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. E aqui, pulo uma carreira onde eu tenho os três pontos altos. E eu vou trabalhar sempre onde tem esses espacinhos aqui. Então, sempre na carreira de número ímpar. Então, faço aqui três pontos altos. Uma corrente. Pulo esse próximo espaço. E no próximo, faço três pontos altos. E uma corrente de separação. Vamos trabalhar até chegar lá na próxima ponta que eu venho junto com vocês. Sempre desta forma. Então, cheguei aqui, ó, na ponta. Já fiz aqui todos os espacinhos. Olha pra vocês verem. Certinho. Fica desta forma. E fiz o ponto leque aqui na ponta. Agora, faço uma corrente de separação. No próximo espaço, também trabalho três pontos altos. Uma corrente. E três pontos altos. Uma corrente. E no espaço, os três pontos altos. Uma corrente. E aqui, faço o meu ponto leque. Vou virar aqui o trabalho. Faço as duas correntes. E dentro aqui, faço os três pontos altos. Essa é a base retangular. Pra qualquer tipo de trabalho. Uma corrente. No espaço, vou trabalhar agora os grupinhos de três pontos altos. Separado por uma corrente. Então, desta forma, vamos trabalhar até o último ponto da carreira de base. E aqui, pessoal, antes de fechar aqui. Eu vou fazer desta forma aqui. Pra que eu comece desde aqui o meu ponto. Então, vou dar uma laçada. Vou vir aqui, ó. Na terceira corrente do ponto alto. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto atravessado, ó. Desta forma, fica com as duas correntinhas. Igual dos outros lados. Só que a partir de agora, nós vamos trabalhar aqui três pontos altos no mesmo espacinho de base. Nós não vamos trabalhar mais o ponto leque. Encerrou aqui o ponto leque. Fiz três pontos altos. Uma. Duas correntes de separação. Então, a partir de agora, na parte retangular aqui, a mais pequena aqui, a menor, nós vamos trabalhar duas correntes de separação. Na parte reta, nós vamos continuar com apenas uma correntinha de separação. Então, aqui na parte retangular, a partir de agora, nós vamos fazer duas correntes de separação. E no espacinho, nós vamos colocar três pontos altos. Uma. Duas correntes. E três pontos altos novamente. Duas correntes. E três pontos altos. Então, vamos continuar aqui os três pontos altos. Faço duas correntes de separação e dentro do ponto leque, trabalho apenas os três pontos altos aqui. Então, aqui nós ficamos com seis grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntes. Aqui, nesse primeiro aqui, faço duas correntes ainda. E venho até o espaço. Faço três pontos altos. E agora sim, uma correntinha de separação. Três pontos altos. Apenas uma corrente de separação. Então, agora você vai descer. Desta mesma forma, fazendo uma correntinha de separação e os grupinhos de três pontos altos. Até você chegar aqui, ó. Aqui, você já vai fazer os três pontos altos. E vai fazer duas correntinhas pra fazer os três pontos altos dentro do ponto leque. Então, cheguei até aqui, ó. Ainda não fiz nenhuma correntinha aqui pra chegar no leque. Até aqui, é uma corrente somente. Então, venho aqui, faço uma, duas correntes e vou direto dentro do ponto leque. E já faço aqui, ó. Três pontos altos. Uma, duas correntes. No próximo espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes. E no espaço aqui, ó, já trabalho três pontos altos também. Duas correntes. E no espaço, faço três pontos altos. Uma, duas correntes. E no espaço aqui, trabalho os três pontos altos. Duas correntes. E no espaço do ponto leque, dentro, trabalho os três pontos altos. Um, dois, e três. Tá vendo? Fiz, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis do grupinho aqui. Viro o trabalho, faço duas correntes. E vou no primeiro aqui, ó. Espacinho. E faço três pontos altos. Uma corrente. E aqui no espaço, trabalho três pontos altos. Uma corrente. E três pontos altos. Vamos trabalhar desta forma. Até chegar lá no espacinho antes de finalizar a nossa peça. Então, já fiz aqui por toda a volta, olha, pra vocês verem. E agora, nós vamos fazer aqui, ó, duas correntes pra prender aqui nesse primeiro. Um, dois, três. No primeiro ponto alto aqui, bem no pezinho do ponto. Certo? Então, nós prendemos aqui o nosso ponto. Então, ele tem que dar essa quantidade certinha. As duas correntes aqui, sempre terminou aqui da parte do leque, nesse próximo já fica as duas correntinhas de separação. Como em todos aqui do nosso trabalho. Então, agora, nós vamos trabalhar desta forma. Finalizado aqui o nosso ponto. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Esse último eu não vou fazer. Eu vou fazer, vou fazer já duas correntes. Vou vir no próximo espaço, vou trabalhar aqui dois pontos altos. No primeiro e no segundo, faço um ponto alto. Não faço o último ponto aqui. Tá? Então, eu já tenho dois motivos aqui. Agora, vou fazer uma, duas correntes. E nesse espacinho aqui, ó, faço dois pontos altos. Um, dois. No primeiro ponto alto e no segundo, trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. Faço duas correntes de separação. E aqui, dentro desse espaço, eu vou trabalhar um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Então, eu fiquei com três pontos altos aqui nesse espacinho, tá? É desta forma que você precisa trabalhar. Faço aqui uma, duas correntes. Eu vou pular o primeiro ponto de base aqui. E venho no segundo. E no terceiro. E trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. E no espaço, faço dois pontos altos. Uma, duas correntes de separação. Pulo esse ponto. E vou no segundo. E no terceiro. E trabalho um ponto alto. Sobre o espaço, dois pontos altos. Faço aqui, ó, uma, duas correntes de separação. Pulo esse primeiro ponto. E vou no segundo. E no terceiro ponto. E trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. E no espaço, dois pontos altos. Faço duas correntes. E venho para o próximo espaço. Agora, vamos fazer apenas os três pontos altos. E uma corrente de separação. Desta forma, você vai repetir do outro lado. Eu venho junto com vocês. Então, aqui nós fazemos duas correntes. Se por acaso você não querer fazer as duas, pode deixar uma também. Eu vou fazer dessa forma. Três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Até eu chegar nesse espacinho aqui. Aí, eu venho junto com vocês novamente. Então, eu cheguei aqui onde eu falei pra vocês. Agora, eu já faço duas correntes. E aqui no primeiro espaço, eu faço dois pontos altos. Nos dois primeiros, eu faço um ponto alto pra cada ponto alto de base. Duas correntes de separação. Aqui no espaço também, eu já faço dois pontos altos. Sobre os dois primeiros, faço um ponto alto pra cada ponto de base. Fiquei com quatro. Duas correntes. O último nós não trabalhamos. Já vamos direto para o espaço. Faço dois pontos altos. Um no primeiro. E aqui no segundo, o segundo ponto alto. Então, eu já tenho os três grupinhos aqui. Agora, faço duas correntes. E nesse espaço, eu trabalho três pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes de separação. Pulo esse primeiro ponto aqui. Vou no segundo e no terceiro e trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. E no espaço, eu trabalho dois pontos altos. Faço aqui duas correntes. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E vou aqui no próximo, no terceiro e faço um ponto alto. E no espaço, eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E no terceiro, eu faço um ponto pra cada ponto de base. E no espaço, eu trabalho dois pontos altos. Então, aqui também eu terminei. Ficou igual a parte de trás. Aqui é lá embaixo, onde fica os três motivos. Os três pontos altos no meio e os três motivos aqui. Novamente, a parte reta. Faço duas correntes. E venho aqui no espacinho fazendo os três pontos altos. Aqui é apenas uma corrente, pessoal. Desculpa. No espacinho, os três pontos altos. E uma corrente. Vamos trabalhar até chegar lá no último espacinho que eu venho junto com vocês. Pra executarmos junto essa peça. Chegando aqui, ó. Já faz duas correntes. E faz os dois pontos altos que está faltando aqui, ó. Pra você trabalhar aqui a carreira, ó. E finalizo aqui na terceira corrente do segundo, do ponto alto aqui. Aqui, pessoal, do primeiro, né, perdão. Aqui nós vamos trabalhar desta forma aqui agora. Nós vamos nesse mesmo ponto que nós subimos aqui. Eu já vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Agora, nós não vamos fazer esse próximo ponto. Como eu não vou fazer esse ponto, o que que eu faço? Eu vou fazer as duas correntes já. Então, fica com cinco correntinhas aqui. E vou direto aqui, ó, para o espaço. E vou trabalhar os dois pontos altos aqui. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. Então, agora, eu fiquei com cinco pontos altos. Vocês percebem que aqui era três, ficou quatro, cinco, na próxima vai ficar seis. E eu não faço sempre o último ponto. Então, eu faço duas correntes. E aqui no espaço, eu já vou trabalhar os dois pontos altos novamente. Passo um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E aqui no terceiro, outro ponto alto. Então, ficou assim. Vamos fazer aqui, ó, uma, duas correntes. Venho aqui, ó, no espaço aqui, ó, desse ponto aqui. E eu vou trabalhar aqui, ó, outros grupinhos de três pontos altos. Da mesma forma. Faço duas correntes de separação. Aqui no espacinho, faço três pontos altos. Aqui, faço uma, duas correntes. Pulo o primeiro ponto de base. Vou no segundo ponto. E trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. Fiquei com três no espaço, faço dois pontos altos. Então, fico com cinco. Vocês percebem que esse aqui vem pra cá. E esse vem pra cá, certo? É desta forma mesmo. Então, agora, você vai fazer duas correntes de separação. Vai pular do primeiro ponto, vai no segundo ponto alto e vai trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. E no espaço, dois pontos altos. E no espaço, dois pontos altos. Desta forma aqui. Certo? Então, faço aqui, ó, duas correntes. Pulo um ponto de base. E no próximo, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. E no espacinho, faço dois pontos altos. Uma corrente, duas. E já venho aqui para o espaço onde eu trabalho os três pontos altos. E agora, a sequência vai ser com uma correntinha de separação. Então, faço três pontos altos, uma corrente de separação. Três pontos altos e uma corrente de separação. Vamos trabalhar desta forma. Já cheguei aqui do outro lado, já fiz as duas correntes. E agora, aqui, vamos fazer dois pontos altos. Um ponto alto no primeiro, no segundo, outro ponto alto, no terceiro, outro ponto alto. Fiquei com cinco. O último, nós não fazemos. Então, já faço duas correntes de separação. Venho no espaço e faço dois pontos altos. Um ponto alto no primeiro. No primeiro, no segundo, e no terceiro ponto. Faço duas correntes de separação. No espaço, faço dois pontos altos. No primeiro, faço um ponto alto. E no segundo, outro ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. Então, já fiquei com cinco pontos altos. Faço duas correntes. Aqui no espaço, trabalho os três pontos altos. Uma, duas correntes. E no espaço aqui, trabalho três pontos altos. Faço agora as duas correntes da mesma forma. Pulo o primeiro ponto. Vou no segundo ponto. Faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes de separação. Pulo o primeiro ponto. Faço no segundo. E no terceiro. E no quarto, um ponto alto pra cada ponto de base. E no espaço aqui, faço dois pontos altos. Duas correntes de separação. Pulo o primeiro ponto. Já vou no segundo. No terceiro e no quarto. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. No espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes. E aqui, já inicio os três pontos altos. E uma correntinha de separação agora. Uma correntinha de separação agora. Vou fazendo dessa forma até chegar ali no último espacinho que eu venho junto com vocês. Cheguei aqui já. Fiz as duas correntes de separação. Então, aqui no espaço, eu já trabalho os dois pontos altos que está faltando. E um ponto alto pra cada ponto alto de base aqui. Aqui, como eu já cheguei aqui no último ponto. Aqui, eu vou finalizar já na terceira corrente do ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. Desta forma aqui, ó. O seu trabalho está ficando certinho, pessoal. Não tem mais nem excesso de ponto, nem menos ponto. Está certinho. Agora, nós vamos caminhar aqui, ó, pessoal. No próximo ponto aqui de correntinha, faço um ponto baixíssimo, certo? E aqui no espacinho, eu já vou fazer um ponto baixo, duas correntes. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vamos ficar com dois. Faço no primeiro, um ponto alto pra cada ponto alto de base, deixando o último sem fazer. Agora, nós vamos ficar com seis pontos altos aqui no total. Então, eu trabalhei os seis pontos altos, faço duas correntes de separação. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. E um pra cada ponto de base, deixando o último sem fazer. Faço duas correntes de separação, venho aqui dentro do espaço e trabalho aqui, ó, três pontos altos. Agora, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, nesse meinho aqui do ponto, do espacinho, faço aqui um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui, ó, pulo os três pontos altos e venho direto no espaço e trabalho os três pontos altos. Faço aqui, ó, duas correntes, pulo um ponto de base e vou no segundo ponto e trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base seguinte. E no espaço, trabalho dois pontos altos. Uma, duas correntes, pulo o primeiro ponto e vou no segundo ponto e faço um ponto alto pra cada ponto alto de base seguinte. E aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Uma, duas correntes, pulo o primeiro ponto e no segundo, outro ponto alto. Vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. Fiquei com quatro. Agora, no espaço, faço dois pontos altos porque eu preciso ficar com cinco. Então, ficamos... Cinco não, perdão. Seis pontos altos. Aqui é dois, não é um. Ficou desta forma esse cantinho. Vamos repetir do outro lado. Então, agora, aqui vou fazer uma, duas correntes. Vou direto para o espacinho e trabalho os três pontos altos. E uma correntinha de separação. Três pontos altos e uma corrente. Até chegar ali no último espacinho que eu venho junto com vocês. Então, eu cheguei aqui próximo já do espacinho, daqui é duas correntinhas. Venho aqui, trabalho dois pontos altos. Uma ponto alto sobre cada ponto alto até completar seis pontos altos. Já temos quatro, cinco e seis. O último nós não fazemos. Uma, duas correntes. Dentro do espaço, dois pontos altos. Aqui, ó, o terceiro ponto alto, o quarto, o quinto e o sexto. Duas correntes no espacinho aqui, dois pontos altos. Um pra cada ponto de base, deixando o último sem fazer. Um, dois, três e quatro. Com os dois, seis pontos altos. Uma, duas e aqui no espaço, três pontos altos. Faço três correntinhas. Venho aqui no espacinho, faço um ponto baixo. Um, dois, três correntes. Aqui no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. E aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Duas correntes de separação, pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto de base. E aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Duas correntes de separação, pulo o primeiro, vai para o segundo. E trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. E aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes de separação. Venho aqui no próximo espacinho e vamos trabalhar os grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Uma corrente e três pontos altos. Vamos trabalhar até chegar lá no último espacinho que eu venho junto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, já fiz as duas correntes. Faço aqui, ó, os dois pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto de base, deixando o último sem fazer. Fiquei com seis, faço duas correntes. E finalizo aqui, ó, na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Então, ficamos com as carreiras desta forma aqui. Então, vamos iniciar novamente. Vou caminhar aqui, ó, fazendo um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, o terceiro, o quarto, o quinto. E depois que nós estivermos finalizando aqui, vai ficar dois pontos altos no espaço. Então, faço aqui, ó, duas correntes. O último ponto não fazemos. Vamos fazer aqui, ó, dois pontos altos. Um ponto alto no primeiro. Aqui, o quarto ponto alto. Quinto. Nós só não fazemos o último. O sexto e o sétimo ponto alto. Então, eu fiquei com sete pontos altos. Faço duas correntes de separação. Venho dentro do espaço e trabalho aqui, ó, três pontos altos. Faço uma, duas correntes de separação. E no espaço seguinte, faço três pontos altos. Duas correntes de separação. E no espaço seguinte, trabalho três pontos altos. Duas correntes de separação. E no espaço seguinte, três pontos altos. Faço duas correntes, pulo um ponto de base. e no próximo, já trabalho aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto alto de base. E no espaço, trabalho dois pontos altos. Vai ficando assim. Vou virando aqui. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, um ponto alto pra cada ponto alto de base seguinte. E no espaço, dois pontos altos. Duas correntes de separação. Pulo um ponto de base. E no próximo, trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. No espacinho, faço os dois pontos. Aqui, trabalho as duas correntes. E aqui no espaço, já vou trabalhar três pontos altos e uma corrente de separação. Desta forma, vou trabalhar por toda a base até chegar ali embaixo que eu venho mostrando pra vocês. Vai ficando desta forma. Já cheguei aqui do outro lado. E aqui, já fiz as duas correntes. Aqui no espaço, vamos trabalhar os dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando o último ponto sem fazer. faço aqui, já fiz as duas correntes. Dois pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto alto. faço aqui, já fiz as duas correntes. Faço duas correntes e aqui no espaço, faço dois pontos altos. E trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. Seguinte, deixando o último ponto alto sem fazer. faço duas correntes e aqui no espaço faço três pontos altos. Deixa eu virar aqui pra vocês visualizarem melhor. Então, já fiz os três motivos aqui. Agora, aqui é o desenho do centro do ponto. Duas correntes e aqui trabalho os três pontos altos. Duas correntes e no espaço três pontos altos. Duas correntes e no espaço aqui trabalho três pontos altos. Então, esse desenhinho aqui é do meio. Agora, faço duas correntes, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo, trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. Lixando aqui, pessoal, somente o primeiro ponto sem fazer. E no espaço eu trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes, pulo o primeiro e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base seguinte. e no espaço faço dois pontos altos. Faço duas correntes, pulo um ponto de base e no próximo trabalho aqui um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui no espaço, dois pontos altos. duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço, três pontos altos. Vamos trabalhar desta forma aqui até chegar lá do outro lado que eu venho mostrando para vocês. dois correntes. Cheguei aqui do outro lado, já fiz as duas correntes, aqui faço dois pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto deixando o último ponto sem fazer. Desta forma, continuo a trabalhar. agora, faço duas correntes, venho aqui no espacinho e faço dois pontos altos. Vamos finalizar na terceira corrente do ponto desta forma. Então, terminei mais uma carreira aqui no cru, nós estamos, terminei a sexta carreira, agora vamos para a sétima carreira aqui no fio cru. Subo aqui um ponto alto, e vamos trabalhar até chegar no penúltimo ponto de base. Vamos ficar aqui com quatro pontos somente, depois nós vamos fechar aqui, né? Esse último ponto eu não faço, faço duas correntes e aqui no espaço trabalho dois pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base deixando o último sem fazer. nós vamos ficar com oito pontos altos agora no total nesta carreira. Passo duas correntes, esse último eu não faço, já venho aqui para o espaço e trabalho aqui, ó, três pontos altos. Uma, duas correntes e no espaço aqui, três pontos altos. faço três correntinhas agora. Venho aqui, ó, bem na direção onde tem já o de baixo. Faço um ponto baixo, três correntes e lá no espacinho já faço os três pontos altos. que fica assim. Então, faço aqui, ó, duas correntes no espacinho seguinte e três pontos altos. Duas correntes pulo um ponto de base e já no próximo trabalho um ponto alto para cada ponto de base. no espaço faço os dois pontos de base. Dois pontos altos, duas correntes, pulo o primeiro no segundo, faço um ponto alto para cada ponto alto de base. E vamos continuar trabalhando desta forma. e no espaço aqui, dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto e já vou para o próximo e trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço faço dois pontos altos, duas correntes no espacinho seguinte três pontos altos. Uma corrente e no espaço vamos trabalhar os grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente que eu já venho junto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, já fiz as duas correntes e aqui no espaço faço os dois pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto, até completarmos oito pontos altos aqui no total. Então, o último ponto nós não vamos trabalhar. Não faça esse último ponto, faço duas correntes e no espaço trabalho dois pontos altos. Vamos trabalhar até completar oito pontos altos. três, quatro, três, quatro, e no espaço aqui duas correntes e no espaço aqui a dois pontos altos. vamos trabalhar até completar oito pontos altos. três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Passo duas correntes e no espaço os três pontos altos. duas correntes e aqui no espaço três pontos altos. E aqui bem na direção onde eu fiz o ponto baixo eu vou fazer da mesma forma aqui em cima. Então, faço três correntes e um ponto baixo. Três correntes e aqui os três pontos altos. duas correntes e no espaço três pontos altos. Faço aqui duas correntes, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto para cada ponto alto de base. e no espaço trabalho aqui dois pontos altos, duas correntes de separação, pulo um ponto de base e no próximo trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto de base aqui. No espaço faço dois pontos altos, duas correntes de separação, pulo um ponto de base e em cada ponto aqui trabalho um ponto alto. No espaço trabalho dois pontos altos, duas correntes e no espaço aqui trabalho três pontos altos e agora vamos separar os três pontos altos por apenas uma correntinha. três pontos altos e uma correntinha. Vamos fazer desta forma até finalizar ali. Cheguei aqui, já fiz as duas correntes e no espacinho aqui faço os dois pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base até você obter os oito pontos altos no total. Então, somente o último que você não que você não trabalhe. Faço aqui duas correntes e no espaço aqui os dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base aqui. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui já subo um ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo outro ponto alto. Faço duas correntes de separação, então, o último ponto eu não trabalho e aqui no espaço trabalho dois pontos altos. Agora, nós vamos ficar com um total de nove pontos altos. Então, vamos trabalhar até completar os nove pontos altos. fiz nove pontos altos. Agora, vamos fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas e no espaço vamos trabalhar três pontos altos. Duas correntes e no espacinho três pontos altos. Duas correntes e no espaço três pontos altos. Essa carreira também é uma carreira bem fácil. Duas correntes no espaço três pontos altos. Duas correntes no espaço três pontos altos. dois correntes e no espaço aqui três pontos altos. Então, com esses grupinhos de três pontos altos aqui no meio ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Agora, faço duas correntes, pulo o primeiro ponto e trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base. no espaço eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e trabalho aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto alto de base. e no espaço aqui faço dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto, vou no segundo ponto e trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. e aqui no espaço trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes e vou direto para o espaço e trabalho três pontos altos. então, essa parte fica desta forma, lá do outro lado a gente vai repetir o mesmo processo. então, aqui a gente vai fazer uma correntinha de separação e três pontos altos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Já fiz as duas correntinhas. Então, aqui eu trabalho dois pontos altos e um ponto alto pra cada ponto deixando o último ponto alto sem fazer. e esse último eu não faço. Faço aqui duas correntes e dois pontos altos no espaço. Faço um ponto alto pra cada ponto alto de base. faço duas correntes de separação e aqui vou trabalhar os espacinhos dois pontos altos no primeiro ponto um ponto alto pra cada ponto de base deixando somente o último sem fazer. então, esse último que eu não faço já faço duas correntes. Não trabalho o último mas trabalho três pontos altos no espaço. Duas correntes três pontos altos. duas correntes e três pontos altos. Duas correntes e no espacinho três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes e no espacinho três pontos altos. Duas correntes aqui eu pulo o primeiro ponto de base e vou para o segundo ponto e trabalho um ponto alto pra cada ponto alto de base deixando somente esse primeiro que sem fazer. O restante você trabalha ponto alto sobre cada ponto alto seguinte, olha. E aqui no espaço também vou trabalhar. Vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntes pulo o primeiro ponto vou no segundo e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte aqui, pessoal. Esse trabalho é bem fácil é só você prestar atenção e aqui no espaço eu trabalho dois pontos altos. Duas correntes de separação pulo o primeiro vou para o segundo e vamos continuar trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte desta forma e no espaço aqui dois pontos altos faço as duas correntes de separação vou para o espaço e trabalho aqui, ó três pontos altos duas correntes de separação aliás, perdão agora é uma só dois pontos altos dois, não três uma corrente e três pontos altos e vamos seguir desta forma fazendo os três pontos altos e uma correntinha de separação cheguei aqui onde tem os motivos você já faz duas correntinhas faço aqui no espaço dois pontos altos um ponto alto sobre cada ponto alto deixando o último ponto sem fazer vai ficar com nove pontos altos então feitos nove pontos altos você faça duas correntinhas de separação e no espaço faço dois pontos altos sobre cada ponto alto eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base seguinte agora e aqui finalizo na terceira corrente com um ponto baixíssimo desta forma agora essa próxima carreira pessoal eu vou trabalhar ela com pontos altos sobre pontos altos aonde tiver o espacinho que é duas correntinhas de separação você vai fazer dois pontos altos naonde tiver uma corrente só de separação você vai fazer um ponto alto apenas então eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base desta forma e no espacinho onde tem duas correntes você vai colocar dois pontos altos e em cada ponto alto um ponto alto para cada ponto alto de base é só trabalhar desta forma aqui onde tem uma correntinha você vai fazer só um ponto no meio ponto alto no espacinho um ponto só aonde tiver duas correntes dois pontos altos vou adiantando meu que já volta cheguei aqui ó pessoal é só você finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente desta forma finalizei aqui por toda a volta do meu trabalho foi feita com os pontos baixos finalizada a carreira pessoal agora nós vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos um ponto alto para cada ponto alto de base então eu vou trabalhar aqui ó os meus três pontos altos feito três pontos altos vai fazer duas correntes de separação vai pular dois pontos de base e no próximo você vai trabalhar três pontos altos duas correntes de separação pula dois de base e no terceiro ponto eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base tá então você vai dar a volta toda no seu trabalho desta forma vou continuar fazendo aqui pessoal e em três lugares na parte oval de um lado e em três do outro lado eu vou pular apenas um ponto de base e no próximo eu vou fazer três pontos altos então em três lugares aí você pode escolher exemplo aqui eu vou fazer duas correntes pular dois e faço pontos altos que é os grupinhos de três então vai ser em seis lugares três de um lado da parte oval e três lá do outro lado você pode escolher aqui eu vou pular apenas um para você fazer aí o seu para que ele não feche os pontos aqui e para dar certinho a contagem também dos pontos aqui eu vou pular dois e vou fazer os grupinhos agora pulo apenas um ponto de base e no próximo eu já faço aqui os grupinhos de três pontos altos então desse lado aqui ó de um lado da parte oval eu já fiz os três lugares um aqui um aqui e um aqui do outro lado você vai repetir a mesma coisa em três lugares você vai pular apenas um ponto de base então você vai fazendo assim pula dois agora e vamos fazer os grupinhos de três pontos altos eu vou fazendo o meu aqui como eu falei para vocês então vai ficar em seis lugares você pode distribuir aí entre o seu trabalho também se você não quiser fazer os três na parte oval e três do outro lado você pode distribuir entre o tapete eu prefiro fazer nos dois lados da parte oval três de cada lado as diminuições pular apenas um do que fazer no tapete inteiro tá certo? então eu vou fazer assim desta forma vou dar a volta toda e venho junto com você sinalizando essa carreira chegando aqui ó pessoal vai dar certinho aqui ó sobrando dois espacinhos aqui faço duas correntes e vou fechar aqui ó com um ponto baixíssimo e eu já vou cortar esse fio e vou arrematar com agulha mais fina olha cortei vou passar aqui ó entre os pontos você passa se você quiser pegar uma agulha é três milímetros que é melhor pra você passar aqui eu tô com uma agulha bem mais fina mesmo pode pegar uma agulha de tapeçaria também não tem problema peguei essa daqui fica melhor eu acho fica bem escondidinho aqui não abrir os pontos por isso que a gente usa uma agulha sempre mais fina pessoal até aqui já dá pra me cortar agora com o fio azul ou da mesma cor que você esteja trabalhando aqui no meio nós vamos trabalhar na volta toda dessa forma aqui ó você vai pegar um espacinho vamos pegar aqui ó nesse primeiro que tem um motivo que só pra você tomar aqui é a forma de fazer eu fiquei com 48 espacinhos como esse daqui ó pessoal por toda a volta aqui ó eu fiquei com 48 espacinhos tá desta forma aqui então chegando aqui você vai colocar vai fazer a laçada inicial da forma que você começa eu não gosto de fazer a laçada eu já faço desta forma então vou subir aqui ó um ponto alto e no mesmo espaço vou fazer aqui ó até completar quatro pontos altos no mesmo espacinho de base agora eu faço uma duas três correntes eu vou vir aqui ó no próximo espaço e vamos prender faço três correntes dou uma laçada e venho aqui dentro do espaço e faço quatro pontos altos faço três correntes e prendo no espaço com um ponto baixo três correntes dou uma laçada no próximo espaço faço quatro pontos altos desta forma olha então é quatro pontos altos três correntes e prende desta forma você vai trabalhar por toda a volta do seu trabalho três correntes quatro pontos altos só quatro pontos altos uma duas três correntes prendo com um ponto baixo no espaço novamente quatro três correntes e quatro espaços quatro pontos quatro pontos altos três correntes e prendo com um baixo três correntes laço no próximo quatro pontos altos três correntes no espacinho um baixo três correntes no próximo quatro pontos altos então você vai trabalhar por toda a volta desta forma pessoal quatro pontos altos e as três correntes e prendendo com um ponto baixo certo daí faz as três correntes e no próximo quatro pontos altos vamos trabalhar desta forma cheguei aqui olha pra vocês ver dá certinho vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto pessoal quando você tiver fazendo olha pra vocês ver você está vendo que está erguidinho ele está desta forma aqui ele vai assentar o tapete olha pra vocês verem não tem necessidade de você fazer quatro correntinhas pode ver que o meu também está erguidinho pra cima porque ele não tem peso ainda quando ele fazer o peso ele vai assentar aqui então nós vamos continuar trabalhando aqui agora nós vamos trabalhar dois pontos altos em cada ponto de base aqui no mesmo ponto então nós trabalhamos dois pontos altos então nós vamos ficar aqui com um total agora de oito pontos altos porque vamos trabalhar dois pontos altos em cada ponto de base pra separar duas correntes vamos direto aqui ó para os pontos altos e vamos trabalhar também dois pontos altos pra cada ponto alto de base que era quatro vai ficar oito pontos altos agora então é só trabalhar dessa forma duas correntes dou uma laçada venho aqui ó no primeiro ponto de base e trabalho dois pontos pra cada ponto alto de base eu vou trabalhar o meu aqui pessoal desta mesma forma é só você continuar fazendo assim dois pontos altos para cada ponto alto de base e para separar o motivo de um do outro nós estamos fazendo então duas correntes de separação agora olha e vai direto lá no próximo motivo e vai trabalhar dois pontos altos para cada ponto de base eu vou dar a volta toda e já volto então aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na primeira corrente aqui do ponto alto feito isso agora vamos fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto aqui vou trabalhar no ponto alto no próximo também vou trabalhar no segundo ponto alto e aqui no terceiro eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base então um para cada ponto e aqui nesse terceiro ponto alto de aumento no próximo um ponto alto no próximo outro ponto alto no próximo o ponto alto de aumento e aqui um ponto alto para cada ponto alto de base certo então vai ficar desta forma aqui agora agora nós vamos dar uma laçada sem nenhuma correntinha de separação venho no primeiro ponto trabalho um ponto alto no próximo segundo ponto alto e no terceiro ponto alto e mais um no mesmo ponto de base o ponto alto de aumento no próximo um ponto alto no próximo segundo ponto alto e no próximo faço dois pontos altos que é o ponto alto de aumento no próximo um e no próximo um ponto alto então nós vamos trabalhar agora desta forma aqui por toda a volta dou uma laçada no primeiro um ponto alto no segundo um ponto alto e no terceiro dois é só você repetir da mesma forma no próximo então eu faço os dois pontos altos de aumento no próximo um ponto alto no próximo outro ponto alto aqui no próximo faço dois no mesmo ponto de base no próximo trabalho um e no próximo um ponto alto então você vai trabalhar desta forma aqui por toda a volta finalizei com um ponto baixíssimo agora nesse ponto eu vou fazer um ponto baixo vou dar uma laçada vamos pular esse próximo ponto aqui que é o segundo no terceiro ponto aqui nesse terceiro ponto alto vamos fazer três pontos altos no mesmo ponto de base desta forma aqui certo vamos dar uma laçada no próximo ponto também vamos fazer três pontos altos desta forma agora nós temos esse ponto aqui e esse daqui entre esses dois pontos aqui bem nesse espaço aqui ó eu vou fazer um ponto baixo prendendo aqui vou dar uma laçada eu vou pular esse próximo ponto que tá aqui entre o ponto aqui e vou vir nesse ponto aqui ó ó então aqui temos esse ponto que estamos no meio aqui esse do ladinho dele eu não faço eu vou fazer esse ponto aqui ó onde tem o ponto alto e o ponto alto de aumento então aqui eu trabalho três pontos altos no mesmo ponto de base no próximo eu trabalho três pontos altos esse ponto aqui eu pulo eu venho fazer um ponto baixo nesse último ponto aqui ó olha pra vocês ver que ele já forma o coração agora nesse primeiro ponto aqui desse grupo aqui faço um ponto baixo dou uma laçada no segundo ponto alto eu pulo eu vou para o terceiro ponto alto e faço três pontos altos pontos próximo ponto que é o quarto ponto alto eu faço três pontos altos no mesmo ponto de base temos aqui agora o quinto ponto alto e o sexto entre o quinto e o sexto faço um ponto baixo dou uma laçada aqui ó nós temos o sétimo ponto alto no sétimo eu faço um ponto alto e mais dois no mesmo ponto de base fazendo três pontos altos dou uma laçada no próximo faço três pontos altos pulo esse ponto e vou no próximo e faço um ponto baixo baixo e já aqui no próximo motivo faço outro ponto baixo e fica assim ó novamente eu vou fazer junto com vocês então essa última carreira que vai abrir bem os seus pontos vamos dar uma laçada no segundo ponto alto aqui você vai pular você vai direto para o terceiro ponto alto e vai fazer três pontos altos no mesmo ponto de base aqui no quarto ponto que é o próximo ponto também olha temos aqui agora o quinto e o sexto ponto entre ele no meinho aqui ó faço um ponto baixo dou uma laçada esse que está encostado aqui com esse ponto eu não faço eu já faço aqui ó o sétimo ponto é só você contar um dois três quatro cinco seis sete no sétimo ponto faço três pontos altos no oitavo ponto faço três pontos altos esse nono ponto eu pulo eu vou no ponto décimo e faço um ponto baixo já no primeiro aqui do grupinho faço outro ponto baixo então você vai trabalhar por toda a volta dessa forma que eu venho junto com vocês finalizando aqui chegando aqui no último pessoal é só você fazer um ponto baixo aqui no ponto que você iniciou aqui certo é só você fazer um ponto baixo não perdão ponto baixíssimo no ponto que você fez passa pra frente passa para trás e faz aqui o nozinho tá divide em duas partes e passa aqui pra trás desta forma você pode fazer já três nozinhos um dois três eu vou fazer quatro porque é um tapete quatro caminha entre os pontos pessoal você pode caminhar um pouco entre os pontos e cortar aqui a sobra de fio eu vou fazer o meu aqui desta forma aqui pode pegar agulha mais fina pode pegar uma agulha de costura passa aqui eu vou cortar a sobra dessa forma então fica arrematado o seu fio agora vou mostrar ele aberto ó e e hein a e e e e e